Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um Fodcast, Fodcast hoje que recebe ela que já tem uma energia muito gostosa, a gente já começou a bater um papo, por isso muito perigoso a gente bater papo para não sair um podcast antes do podcast, mas hoje o Fodcast recebe ela que é empreendedora, palestrante, autora, co-fundadora do Reclame Aqui, fundadora do Instituto Cliente Feliz, adorei, eleito uma das 100 empreendedoras de maior impacto na América Latina pela Bloomberg, senhoras e senhores, vão receber do jeito que ela merece a nossa convidada, Gisele Paulo, uma saúde de paz para a Gi Obrigada Seja super bem-vinda ao Fodcast, Gi Obrigada pelo convite, que baita apresentação, já comecei me encantando aqui Que delícia, a gente gosta dos nossos convidados sentindo bem aqui para o bate-papo Muito, desde quando eu cheguei aqui todos me trataram muito bem, muito obrigada Não vai para o Reclame Aqui, nossa equipe, né? Não Vai para o eloginho aqui, vai Vamos começar nesse gancho assim, né? É um milestone muito forte na sua carreira, né? Ter fundado, co-fundado o Reclame Aqui, que hoje ele tem uma função muito forte dentro do mercado, né? Tanto para instruir, tanto para dar segurança, tanto para alertar, quanto para ajudar o que o cliente tem uma experiência melhor, ou seja, ouvido Mas enfim, para a gente começar a tua jornada, primeiro, como surgiu assim a ideia do Reclame Aqui? Foi uma dor Foi uma dor Foi Como é que foi assim? Você viu, nunca mais eu vou passar pelo que eu passei e as pessoas não Como é que foi assim essa ideia de fundar o Reclame Aqui? Dizem que as maiores inovações nascem de uma insatisfação, né? Verdade Inclusive o João Apolinário, ele fala, né? Que inovar é questionar aquilo que já existe Perfeito Então, o que aconteceu, né? Eu já trabalhava com atendimento ao cliente há bastante tempo Eu estava contando para o pessoal aqui antes Meu primeiro emprego foi numa empresa para atender um canal que chamava Fale Com o Presidente Só chegavam as buchas, né? Sabe aquela que você fala assim Por onde que eu puxo o fio aqui da minha área porque não dava E eu percebi que era tipo uma ouvidoria E eu percebia que quando eu atendia bem o cliente, ele voltava e me elogiava para o meu chefe Eu falei, ah, então... Interessante Interessante, tem um caminho aqui, né? Mas aí eu comecei a atuar nessa área, gostei, né? Fui crescendo dentro da empresa e tal E aí quando eu era já a head de marketing dessa empresa Eu conheci o Maurício Que foi quem teve a ideia do Reclame Aqui O Maurício, ele perdeu um voo da TAM E a TAM, eu falo a TAM porque a TAM sabe disso E a gente agradeceu a TAM por ela ter feito isso na nossa vida Se não fosse aquele voo perdido, talvez não teria o impulso, né? A gente já foi lá agradecê-los pessoalmente Mas na época, não era a TAM, não era a LATAM Ela cancelou um voo dele vindo para São Paulo E ele perdeu uma baita oportunidade de negócio em São Paulo E ele ficou muito pé da vida E ele trabalhava fazendo site Naquela época do boom dos sites, né? Tinha empresa só para construir sites E ele trabalhava fazendo site e falou Quer saber? Já que eu estou insatisfeito com a TAM Eu vou fazer um site para contar a minha história para os meus amigos E ele fez o site Virou para o amigo dele e falou assim Isso há quanto tempo atrás? 20 anos 20 anos atrás Tá Aí ele virou para um colega dele de trabalho e falou assim Que nome que eu boto, hein? Aí o cara falou Ah, bota o Reclame Aqui Vê se está livre aí esse domínio Olhou, estava livre do domínio Botou o Reclame Aqui e ficou, né? Mas ninguém imaginava que o Reclame Aqui ia se tornar o que ele se tornou Ele ficou, esse site ficou ali com ele por alguns anos, né? Então o Reclame Aqui como empresa, ele surgiu depois, né? Mas como plataforma, ele surgiu há mais de 20 anos Então ficou ali e tal E ele deixou aquele negócio ali de lado Tocou o negócio dele, a empresa dele principal E até que um dia o filho dele fez uma reclamação Do McDonald's E aí o McDonald's ligou Pro filho dele Aí ele falou Opa, peraí Tô aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul E eu consegui, né? Chamar a atenção de uma grande companhia como o McDonald's Acho que isso pode virar um negócio E aí foi exatamente nesse período Que a gente se conheceu Que eu também descobri o Reclame Aqui Eu falei Que sitezinho é esse? Que vai ficar mandando uma reclamação pras empresas, né? Deixa eu entender o que que é isso Eu tava lá na outra empresa, né? Como Red de Marketing Queria entender o que tava rolando Gente, na época só tinha o Orkut Vocês são da época do Orkut? Sim Graças a Deus A gente tá oxidado E aí foi assim que tudo começou Quando o Maurício me convidou Olha, eu entendo de tecnologia Você entende de atendimento ao cliente A gente pode unir essas duas frentes Fazer um negócio bacana Transformar aquela informalidade Até então no negócio estruturado Mais robusto Estruturado e tudo mais, né? Eu falei, sensacional isso Então vamos Eu acreditava muito na ideia e começamos Eu achei que fosse ser mais fácil Mas Quando a gente começou Foi aquele lance da briga do Uber com o táxi Foi mais ou menos isso Era o quebra-pau total com as empresas, né? Elas não aceitavam de jeito nenhum Então foi assim que começou Porque era uma coisa Eles pensavam que Pô, vou dar um canal direto Para as pessoas falarem mal de mim Era isso que eu pensava Essa era a resistência? Em tese, né? Olha, exatamente Até hoje, né? Tem empresas assim Porque Pensa só 20 anos atrás Só tinha o Orkut Não tinha mídia social Nesse lance das pessoas Irem para a mídia social Falar, não existia E aí chegou um site Que fala assim Não, teu cliente pode vir aqui Reclamar de você? E o pessoal O que é isso? Que bagunça é essa? Não, meu cliente Se ele quiser falar Ele vem falar comigo aqui No meu canal de atendimento Então as empresas Até um tempo atrás Elas detinham o poder da relação Né? E não muito tempo atrás Porque se você olhar O CDC tem 25 anos É pouquíssimo tempo Né? De história De relação de consumo Então um pouco tempo Para trás ainda Era uma relação Totalmente feudal Porque se você olhar O significado da palavra Cliente É uma relação feudal Sim Né? Então Isso foi mudando Ao longo do tempo Quando o reclame aqui chegou A gente fala que ele chegou Até um pouco cedo Para aquele momento De mentalidade Né? Das empresas Então a gente teve que quebrar Realmente muitos paradigmas Assim nisso Foi bem complicado A minha percepção Gi Vou te chamar de Gi Que eu estou muito íntimo De você agora Tá? Estamos íntimos aqui E aí A minha percepção Eu vou colocar A minha percepção Como usuário E também a minha percepção Como vendedor Barra também Marqueteiro Nesta hora aqui A minha percepção Como usuário E também como Farejando Negócios Primeiro a minha percepção Como usuário O reclame aqui Tem uma função Não Eu não sei Eu não sei quantas pessoas Entram para reclamar Efetivamente Que é um grande canal Ali Pô Não fui bem atendido Me prometeram algo Não me entregaram Eu entro mais para ver Quem já reclamou Isso aí That's the point Eu vejo muito mais um canal De você assegurar Aquela confiança Aquela credibilidade Aquela como se fosse Como se fosse A palavra Agora me fugiu a palavra Reputação Reputação É isso aí Chega lá Uma empresa verdinha Teve x reclamações Todas ouvidas E resolvidas Carinha feliz Voltariam a fazer negócio Sim Voltaria a fazer Porque não adianta Querer esconder Que você não vai ter desafio Bichão Vai ter um monte de cliente E nunca vai acontecer nada Mas é aquela empresa Que se importa Pô Se eu tiver um desafio Vai ter alguém para me ouvir Essa é uma das coisas Que eu acho mais importante Não é achar Que a empresa Nunca vai ter reclamação Mas é o que a empresa faz Com aquilo que chegou para ela Exatamente Ainda mais Quando você trabalha Com grandes volumes Exato Dentro do vento A gente tem milhares de alunos Então você precisa De um ponto de contato Não E assim Problemas vão acontecer Toda empresa está sujeita Outro dia viralizou um vídeo Da Disney Do casal Que estava Pedindo casamento Gente A Disney Que para mim É uma referência Em relacionamento com o cliente Ela falhou Mas toda empresa Pode falhar Porque são seres humanos Então o problema Não é a questão A questão é como a gente resolve E lá no reclama Que de fato 90% das pessoas Que vão para lá Vão pesquisar 90% Olha eu tinha uma percepção Que era a maioria Mas eu achei que era Tanta maioria Para você ter ideia No início do reclama aqui A gente se posicionava Lá atrás Como plataforma De relação de consumo Entre empresa E consumidor Quando foi mudando O comportamento Das pessoas Para elas começarem A acessar Mais pesquisando Do que reclamando O posicionamento mudou A gente passou A se tornar Uma plataforma De reputação E foi o que levou O reclama aqui Onde ele chegou E é o que pressiona As empresas até hoje Para responderem A reputação delas Você percebe que as pessoas Chegam lá De Ah já tive um problema Já vou lá direto Ou acredita que são pessoas Que tentaram Contato com a empresa Tentaram resolver Não foram ouvidas E vão lá Então agora eu vou lá reclamar Tem de tudo Tem o consumidor Que é aquele O seguinte Que tudo dele É pelo reclama aqui Ele é fiel Ao reclama aqui Tudo é problema Principalmente se Está tendo um primeiro Contato com a empresa Deixa eu ver se ela é séria Deixa eu ver se ela existe Deixa eu ver se como é E se ele teve Uma reclamação No reclama aqui Teve uma solução rápida Tem que colocar Tem que começar A categorizar Os clientes Reclamões Tem viu Reclama muito Isso aqui ó Já abriu 300 reclamações Aí ninguém mais quer Vender pro cara O cara também O cara ganhou um selinho Sabe o que ele tem no Instagram Selinho azul né Do Rabugento É o Rabugento Mas vou falar pra você Tinha um caso De um consumidor Que ele reclamava Pro reclama aqui Ele reclamava Do reclama aqui Do reclama aqui Era assim Se a gente fazia Atualização De qualquer coisa No site A noite De manhã Tinha uma reclamação De ele Eu não acredito Que vocês tiraram Essa vírgula Que estava aqui Porque essa vírgula Era muito importante Ele era Fiel Deve ser Alguma empresa Que tomou uma Aí falou Agora eu vou lá Reclamar deles também Pior que não Mas olha Eu vou dizer pra vocês Eu estava contando Aqui pro pessoal A reclamação É a melhor oportunidade Que uma empresa Pode ter né De reverter o cliente De reverter A reclamação E de melhorar Porque vocês conhecem Alguma empresa Que criou um produto novo Com elogio Eu não conheço É verdade É só com o feedback Do cliente Melhorias Sugestões Você fala assim Caraca Eu não pensei nisso Vamos implementar Tem muito ouro Numa reclamação Você tira os inputs Você tira os inputs Emocionais Você tira Isso Não leva pro lado pessoal Mas quando você pega ali No centro No núcleo De uma reclamação Sempre tem uma oportunidade Será que eu posso fazer Diferente aqui Eu acho que Exato Tem essas Suspeitas de melhora De inovação Super Em todas Eu posso dizer pra você Que em 100% De reclamações Tem uma mensagem Por trás dela E o mais importante Nem é O que tá na reclamação É o que não está nela É verdade É o sentimento Por trás do cliente Esses dados assim Lá vou eu com a curiosidade Eu não sei se a gente consegue Quantificar as coisas Mas existe uma lógica No caos Das reclamações No sentido assim Sala Fabi 90% das reclamações É logística Ou é Defeito no produto Ou é Simplesmente Alguém não me respondeu Ou não me atendeu Sabe assim Você falou no reclama aqui Tem O reclama aqui Hoje tá ganha tudo Então quando você vai Fazer uma reclamação Ele já te pergunta Do que você quer reclamar Sobre que assunto Que problema De modo geral Se você olhar assim Eu não tenho esses números Hoje pra te falar Mas de modo geral Quando você começa A ler das reclamações Você percebe que Tem muita falta De informação Então se as empresas Comunicassem mais Com seus clientes Elas teriam Menos reclamações Porque não quer dizer Que a reclamação É sempre Infundada Ou se o cliente Tem sempre razão No que ele tá dizendo Às vezes é só uma expectativa Desalinhada Exato No final tudo parte Da comunicação Ruído na comunicação No final das contas Exato, Caio Tem parte disso E eu gostei muito Primeiro Eu amei o título Do seu livro Cliente Feliz Da Lucro Porque é verdade Livraço aqui Da GIC Cliente Feliz Da Lucro Por sinal acabou De gravar uma baita De uma aula Pelo Bookman Já já vai estar disponível E adorei Primeira da nossa editora Buzz Maravilhosa Maravilhosa, né? Meu grande amigo Adressão Cavalcante Sempre muito maravilhoso Cliente Feliz Da Lucro Com prefácio Da Luísa Trajano Rapaz Que é uma baita referência Também, né? Quando a gente fala De atendimento ao cliente Essa mulher É uma das empresárias Que mais levanta A bandeira, né? Do cliente Ela vai lá E atende o cliente Entrega a geladeira Para o cliente E ela é bem humana, né? Muito Bem humana Adoro a Luísa E principalmente Pegando o título Do teu livro Cliente Feliz Da Lucro Tem uma expressão sua Que a gente A gente sempre faz Um diagnóstico Uma coisa que você colocou E eu falei Cara, vou trazer Para debater Achei muito legal Que você falou assim Cara, mais Mais perigoso Do que o cliente Que reclama É aquele que não fala nada E eu queria Porque muita gente Por exemplo Está ouvindo isso Não é óbvio ouvir isso É uma coisa não óbvia Mas depois eu queria Que você tirasse A cegueira Por desatenção Por que que Por que que você fala Eu concordo Mas eu queria ver muito O teu ponto de vista A pior do que o cliente Que reclama É aquele que não diz nada Cara É O que que acontece, né? O cliente que reclama Imagina Imagina você Fabi Você está numa correria Danada Do seu dia Você tem um problema Você para Tudo que você está fazendo Para fazer aquela reclamação De ligar Para resolver um problema Você queria estar gastando O seu tempo Com outra coisa Não reclamando Para uma empresa Então o cliente que parou Tudo que ele estava fazendo Para fazer uma reclamação É o cliente que se importa Com a sua empresa No mínimo Ele tem um problema Ele se importa Com a relação Que ele está tendo Com você No mínimo Então Isso já é algo Para a gente preservar Já é algo Para a gente valorizar Agora O pior cliente É aquele que não está nem aí Ele simplesmente Deixa de comprar Vai embora E não te dá A oportunidade de saber Porque ele foi embora O pior churn É esse É aquele que Dá tchau Às vezes nem dá tchau Vai silenciosamente embora E você fica sem Essa informação Para poder atuar Na causa raiz Daquele problema É que se fosse Nas relações humanas A galera acha que O oposto de amor É raiva Não Raiva é o amor Sentindo ódio É Quando você Está com raiva de alguém É indiferença O oposto de amor É indiferença Quando você nem liga Mais para alguém Significa que acabou Qualquer tipo de relação Você não tem sentimento Não tem sentimento nenhum E essa indiferença Pior que o cliente que reclama É aquele que é indiferente Para você Não está mais nem aí Não quer saber mais de nada Ele simplesmente esqueceu Nem reclamar ele vai Ele nem quer gastar O tempo dele Ele fala assim Não vale a pena Eu parar tudo o que eu estou fazendo Para falar com essa empresa Indiferente Exatamente isso Perfeito E você deve receber muito Essa pergunta Não sei se Eu recebo demais Essa pergunta Cliente tem sempre razão Você recebe muito É isso ou não Você recebe muito Essa é a de prática Muito né Muito Primeiro O que que inventou essa expressão É muito antigo É muito antigo É porque tem um Acho que é uma loja Nos Estados Unidos Que ela cravou isso É cravou isso numa pedra Colocou na frente da loja O cliente sempre tem razão Não sei se surgiu de lá Mas no Brasil Assim não tem um lugar Que eu vou Que não me perguntam sobre isso E aí qual que é a resposta Da cofundadora Reclame Aqui Do Instituto Cliente Feliz De quem já leu muita reclamação Na vida Agora o Brasil Já leu muito Cliente insatisfeito E aí qual que é a tua visão disso Cara Eu vou dizer pra vocês dois É Eu acredito que o cliente Tem razões Mais importante Que saber se o cliente Tem razão ou não É entender as razões O que está por trás De uma manifestação O que está por trás De um feedback De uma reclamação Porque no final das contas O que eu quero saber É como eu posso melhorar Como eu posso melhorar O meu negócio A partir Do feedback do cliente Se ele tem razão ou não Eu vou ver depois Se eu vou fazer Aquilo que ele está me pedindo Ou não Eu vou ver depois Mas fato é Que se ele se importa comigo A ponto de vir Me dar um feedback Eu tenho que valorizar isso Então Sintetizadamente falando O cliente Ele tem razões Não razão Não é razão É Eu gosto muito disso Porque quando você vai Aquela coisa né A grande sabedoria da vida Isso era Aristóteles A grande sabedoria da vida É você encontrar o meio termo Entre dois extremos Primeiro Ninguém tem sempre razão Em todas as coisas Então quando você generaliza O cliente tem sempre razão É perigoso É muito perigoso É para um campo do extremismo Concordo Então por isso que a gente fala Mas eu também gosto muito Da sua linha O cliente tem sempre O direito de ser ouvido Por exemplo Você recebeu lá Você está lá Você tem a tua conta No reclame aqui E alguém escreveu alguma coisa Cara Não importa se você vai gostar ou não Se foi do jeito educado Ou não foi Tem gente que Você não precisa É aquela coisa O Cortella fala muito Corrige sem ofender Orienta sem humilhar Tem gente que não sabe fazer isso Faz ao contrário né Corrige ofendendo Orienta humilhando Mas enfim Vamos entrar nessa ótica Mas Ouvir Ler É preciso Por quê? Porque às vezes tem um fundamento De alguma coisa Que você pode melhorar Então eu também gosto dessa linha Que ele não tem sempre razões Ele tem razões Eu acho que isso deixa mais brando Ele tem razões Você tira um pouco do extremismo Mas eu gosto de olhar essa ótica Que poxa cara A percepção De uma pessoa Pode ser a percepção De uma outra pessoa também Então no mínimo Você tem que dar atenção Eu me lembro que uma vez Um empresário chegou pra mim E falou assim Tem alguma coisa errada No reclama aqui Por quê? Todos os meus clientes Que estão indo pra lá Eles estão fazendo Reclamações infundadas Falei 100% Ele falou 100% Então tem algum problema Realmente né Do que que eles estão reclamando? Você conseguiu mapear Dessas reclamações infundadas Qual o principal motivo delas? Ele falou 90% é cláusula contratual Eu falei Então tá aí Você tem um problema Pra ser resolvido Com suas cláusulas contratuais Porque se 90% das pessoas Não estão concordando com elas Tem algo que você precisa fazer A gente fala que é uma lombada Mal pintada no seu processo Tá todo mundo tropeçando Nessa lombada Uma linhazinha pequenininha Que ninguém tá olhando Perfeito Aquelas letras miúdas Que ninguém Às vezes tá lá Às vezes tá lá Mas ninguém tá vendo E aí depois já era uma expectativa Talvez precisa informar melhor Sim Então gosto muito Eu acho muito importante A gente sempre Ter a importância do atendimento Eu falo No final das contas Você pode vender Exatamente a mesma coisa Que o seu concorrente O produto final É exatamente a mesma coisa Mas a forma como você fez O seu cliente se sentir Durante o processo Da compra Até aquilo chegar E ter a A utilização daquilo É o que faz total diferença É o que faz a diferença E é onde a maioria das empresas Se perdem Porque quanto mais você cresce Mais você se desenvolve Como é que a gente duplica O atendimento Por quê? Porque ele é pessoal É uma pessoa que tá fazendo É É um ser humano É um ser humano que tá fazendo E eu vou te falar Eu vejo que o maior erro Das companhias É o seguinte O cliente Vê uma empresa Como uma coisa só Né? Ele não vê caixinhas Ele não vê departamentos Ele vê um grupo de pessoas Que estão trabalhando Pra servi-los Robôs Pra servi-los Você vai lá e compra um celular Você acredita que lá na Apple Tem uma turma de pessoas Né? Trabalhando Pra te oferecer O melhor celular Uma coisa só No entanto Dentro das empresas Como que a gente enxerga Um monte de caixinhas Tem a caixinha do comercial Tem a caixinha do marketing Tem a caixinha do atendimento E aí Eu cuido só da minha caixinha Né? Porque Se eu entregar os indicadores Da minha caixinha Tá tudo bem Tô bem na fita Atinge minhas metas Mas a caixinha do outro Se o outro não entregar A experiência Que você falou Do cliente de ponta a ponta Ela fica vulnerável Porque num lugar Ela vai tá bem Porque tem alguém Entregando meta Cumprindo resultados E na outra Que não tá entregando Vai cair Vai ter um decréscimo De experiência Então é muito comum Né? Às vezes o cliente compra Tem um processo de venda Perfeito Maravilhoso Aí vem o pós-venda E caga tudo Você tá entendendo? Aham Então o problema tá onde? Nas caixinhas Então quando a gente Começa a olhar Pro cliente Como uma experiência Uma esteira De fora pra dentro Ou seja Como ele vê As coisas começam a mudar Eu vou dizer pra vocês Que hoje Eu acho que Se vocês falarem pra mim assim Qual o maior problema Das empresas não atenderem bem Os clientes São as caixinhas Uhum Por trás das caixinhas Existem o que? Os egos Das pessoas De um líder Que não quer competir Com o outro Que quer ser melhor Que a outra área Ao invés da gente ser melhor Como um todo Pro cliente, né? Uhum Você falando Eu queria colocar 90% dos meus fornecedores Da nossa obra do apartamento No reclame aqui Nesse momento Você pesquisou Antes de comprar Tem uma 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 Tem gente que coloca marido No reclame aqui? Não Mas tem muita gente Que queria, viu? Brincadeira, amor Te amo Você ia colocar Um reclame aqui? Às vezes Mentira Eu ia estar lá assim 100% dos problemas Resolvidos Resolve Sim Voltaria a fazer negócio Voltaria a fazer negócio Eu gosto muito A gente cai no mesmo golpe Né? Principalmente no Cliente Feliz e Dar Lucro Minha expertise Principalmente no meu know-how Em vendas E Mas E aí depois eu quero falar Da onde você tirou esse título Mas ele é muito sugestivo Pra mim Por que Cliente Feliz Dar Lucro? Porque geralmente Cliente Feliz Ele não volta Ele volta acompanhado É indica Ele recomenda Ele recomenda Ele vira um vendedor Da sua marca Exatamente Ele soma O teu time comercial Ele vira um Vendedor Defensor Ele veste a camisa Ele se esforça Pra poder continuar Comprando a sua empresa E recomendando Ele arruma briga, né? No almoço de domingo Por isso que Cliente Feliz Ele dá lucro Exatamente Ele recomenda mais Ele compra mais Ele não vai embora Se o teu produto Não tá bom Ele perdoa O teu produto Não tão bom assim Porque ele tem Uma relação de confiança Com a marca, né? Eu acho que esse é o status Onde as marcas Mais almejam estar, né? No momento Em que elas se tornam Amadas pelos seus clientes E aí pra isso acontecer A gente tem que estar feliz Gosto muito E principalmente Você falou um negócio Mesmo quando você tem um problema Eu lembro que uma vez Eu tive um problema Com o computador da Apple Cara, foi o sorteado Aquela amostragem Zero, zero Vai dar problema Meu Deus Mas a logística reversa Eles foram lá E foi simples Mandou E trouxe um de volta Foi perfeito Aquela coisa Eu tive um problema Eu fiquei mais fã ainda Porque eu sei Quando tiver um problema Foi tranquilo Não vai ser tão problema assim, né? Não vai ser tão problema assim Então, mas isso Estatisticamente falando É comprovado Que quando um cliente Tem um problema É a hora que ele testa a marca É o momento da verdade Da marca Se você passar nesse teste Aí você tem um cliente Pra sempre Porque se você vai lá Resolve rápido Reduz esforço Tem marca que dificulta Na hora de resolver Não, não Deixa eu ver se esse cliente Tá agindo de má fé Sim Você já viu na alegria Mas quando na tristeza Você passa bem Agora estamos juntos pra sempre Porque sabe que dentro da esmera Eu penso muito assim Tem muitas vezes Que eu vejo O cliente não tá certo Mas eu prefiro Que ele esteja feliz É aquela mesma coisa Que a gente às vezes Numa discussão Num problema de casal Às vezes eu prefiro Ser feliz do que está certo O tempo inteiro Às vezes eu prefiro Deixar o meu cliente feliz Do que eu ficar brigando Se você tá certo Ou se você tá errado Se você tá certo Ou se você tá errado Tipo, eu só vou te entregar Eu só vou resolver teu problema Nem que isso me custe Nem que às vezes Eu tenha um prejuízo Na tua venda Mas eu prefiro resolver Deixar você feliz Do que ter uma pessoa No pé no meu saco Enchendo o saco É, tudo tem que ser ponderado E muitas marcas Elas ficam muito Ao pé da letra Da regra, né Do procedimento dela, né Perde o fator humano ali Perde o fator A pior frase que os clientes É, que os clientes mais odeiam Ouvir É, esse é o procedimento Da empresa Cara, porque pra mim Eu não quero saber do procedimento Eu quero saber do meu caso Então o que você pode fazer pra mim, né E as pessoas As empresas de modo geral Também elas confundem Quando a gente fala Cliente feliz Elas pensam que É fazer tudo o que o cliente quer Dar tudo o que o cliente quer Pra ele ficar feliz Não é É você dar pro cliente Aquilo que ele precisa É isso Só que depois que você Der o que ele precisa Você entrega pra ele Aquilo que ele não espera Uau Aí é o efeitual, né O over delivery, né O over delivery, exatamente Gostei muito dessa expressão agora É Entregue pro cliente Aquilo que ele precisa E proporcione aquilo Que ele não espera Aí você tem um cliente fã Experiência, né Exato E você fala muito Sobre customer experience Você gosta muito da experiência Do cliente, né Quais você acha Que principalmente Tem muita gente que tá ouvindo a gente Agora no podcast Tem negócios de todos os tamanhos Tá começando agora Já tem um negócio pequeno Tem pessoas com negócios Mais robustos O que que são coisas Por exemplo Dentro desse olhar Pra gente Pra algumas pessoas A gente sabe muitas perguntas Em relação ao customer experience Pra gente Pra uma galera É uma área muito cinzenta, né O que que realmente Eu preciso fazer Confusa É Sabe que realmente Alguns pontos Assim, Gi Me dá alguns pontos de alerta Assim, sabe Alguns pontos de atenção É no jeito que eu abordo O primeiro contato Todos os touch points Da minha empresa Com o mercado aí fora Onde eu tenho que ligar Ligar o meu alerta Quando a gente fala de Customer experience Cara, o primeiro Eu acho que a gente tem que explicar Pro pessoal O que que é Experiência do cliente Boa O que que é o customer experience Vamos voltar pro passo zero Antes do outro, né Porque existe Tanto romantismo Em termo Em volta dessa expressão Que fica confuso, né Sim Então o que era pra ser simples Fica confuso Experiência do cliente É tudo que você proporciona Pra ele Como você faz Esse cliente se sentir Como que a gente faz O cliente se sentir Em cada etapa De contato dele Conosco Então quando ele pensa Em comprar um produto De uma loja Ele que ele vai pesquisar No Google Que ele vai consultar site Que ele vai pesquisar No Reclama Aqui Que ele vai colocar no Waze Pra ir até a loja Chegou na loja Tem valet Não tem Tem estacionamento Tem degrau pra subir na loja O cheiro da loja Como os vendedores recebem Tudo isso que a gente Tá falando aqui São etapas Dessa jornada Do cliente E que vai compor A experiência dele No final das contas Né A soma de tudo isso Então se Se a gente entender Que cada interação Da marca Com o cliente É um momento De experiência Eu posso fazer Dessa interação Uma interação fantástica Uhum Só que não é Sempre que a gente Vai ter que encantar O cliente Porque ele também Não quer ser encantado Toda hora Senão a gente enjoa Né Encantamento É a cerejinha do bolo Sim Então tem momentos Que você só quer ser Atendido rápido Uhum Ter uma eficiência Você quer a segunda via Do boleto Cara Você não quer falar com ninguém Você não quer que ninguém Te encanta Você só quer o boleto Ponto Se tiver uma máquina Que te entrega o boleto Ali a praticidade Vira um encanto Né Exato Facilidade Rapidez Menos esforço Pro cliente Então Algumas dicas Que a gente pode dar Para quem está nos assistindo Nos ouvindo Que vão facilitar Que vai facilitar Aí nesse processo De melhorar a experiência Primeira coisa Perguntar para o cliente Onde dói Uhum Que é Senão a gente fica aqui Na suposição Achando Ah porque eu posso melhorar Que eu posso Começa pela dor Para fazer o básico Bem feito Então onde o cliente Reclama Começa a ter plano de ação O cliente reclama Da fila Ah mas na fila Eu não posso fazer nada O que você pode fazer Para deixar essa fila Mais atrativa Né O cliente sentir Que ele está perdendo Menos tempo O quanto que eles fazem A gente pega filas De duas horas Mas tem tanto Entretenimento Tanta interação Que você não sente a fila Mentira a gente sente Ele coloca um pouco Sente menos Ele coloca um pouco Da atração na própria fila Tem uns personagens Na fila Isso Aí você passa Para um lugar de interação Você pode apertar Alguns botões na fila Então você sente Que já está no brinquedo Você já está Você já está se divertindo ali Então ou seja A sensação de perda De tempo na fila Você não tem Tem um restaurante Que eu conto dele No meu livro Fica em Indaiatuba Já conhece Indaiatuba? Já foi Já foi Do lado da minha Cidade natal Campinas Indaiatuba tem um restaurante Que ele começou A ter um problema bom Que as pessoas Começaram a gostar De ir nesse restaurante E começou a ter fila Para esperar A sua vez De entrar no restaurante E aí O que ele percebeu? Que ele podia Encantar o cliente Porque esse é um problema bom As pessoas estavam querendo Consumir no restaurante E não o restaurante dele Então ele começou A fazer o seguinte Todo mundo Que ficava na fila Ele oferecia Petisco Os comes e bebes ali E bebida Cerveja A vontade Você não pagava Na fila Então onde que as pessoas Mais queriam estar? Na fila Como é que tá a fila Do restaurante? Tá vazia Então não Obrigado Obrigado Cara Eu achei isso Genial Eu perguntei pra ele Mas você gasta muito Com Né Esse teu custo é alto Na fila Ele falou assim É minha melhor propaganda Sim Ele não gasta propaganda A gente gosta muito A gente deixou de ir Porque é sempre Muita fila E não tem nem onde sentar Era coisa de uma hora e meia Ficar em pé Sabe uma dica Uma dica muito legal Pra galera ter essa percepção Que eu gosto muito Obviamente Cada um tem que encaixar Dentro do seu quadrado Mas é cara Um jeito muito feliz De você medir Qual que é a experiência Que o seu cliente está tendo Tenha você A experiência que você oferece Cliente oculto Cliente oculto Vai lá vestir o sapato Do teu cliente Você tem uma lojinha No lugar Vai lá Faz o cliente Você vai ser o cliente Desde a jornada Onde você para o carro Se o estacionamento é fácil Ou você tem um e-commerce Vai lá você Pega o teu cartão de crédito Entra você lá no site De um computador novo Vê como é a praticidade Pra comprar Isso é maravilhoso Sabe Fazer o cliente oculto Você coloca o sapato E tem várias coisas Que são pequenos detalhes Que óbvio Que não é que você vai Você coloca isso Dentro do preço Eu adoro essa sensação Mas a percepção do cliente É muito diferenciada Então por exemplo Eu vou num salão Pra fazer o cabelo Que eles me cobram Pelo comprimento Do meu cabelo Pela grossura Eu não conheço alguém Que tem mais cabelo que eu De grossura E meu cabelo está na bunda Então eu pago uma conta Uma fortuna Que o Caio já nem olha mais Porque toda vez Ele tinha tachicardia Eu já deixei Já não reclama mais disso Não Reclama que zero Aí Começaram a cobrar estacionamento E não cobrava E eu falei Puta merda Olha o quanto eu gasto Disso aqui Aí veio me cobrar Dez reais de estacionamento Aí eu Dei um feedback Nunca mais cobraram estacionamento E eu falei assim Mas não é besteira É percepção Então por exemplo Uma vez eu fui numa consulta médica E foi uma fábula A consulta Uma fábula E eu acho que quando você tem Alguns diferenciais Em relação ao mercado Principalmente em relação a valor Né Então pô O mercado pratica X de consulta médica Você pratica Quatro vezes X O valor da consulta médica É óbvio que Você espera que a consulta Seja diferenciada Mas você espera algumas coisas E eu lembro Eu paguei quatro X A consulta médica Cheguei E ainda paguei estacionamento Aí você fala assim Não é a questão do pagar Eu não vou ficar mais pobre Ou menos Né Não é essa a diferença Mas por que que não coloca Vinte reais a mais No valor da minha consulta Eu vou pagar o estacionamento Do mesmo jeito Mas a minha percepção é Nossa Que gentileza Serviço completo Que serviço incrível Vim Tive uma consulta espetacular Do começo ao fim Eu juro por Deus Eu saí bicuda De pagar o raio Dos vinte reais a mais Nesse caso Não é nem colocando não É você vendo que O seu diferencial A sua precificação Tá no encantamento Numa excelência No serviço completo Numa gentileza Por exemplo Dentro da esmera Vira uma gentileza aquilo Eu não cobro Eu não cobro frete Eu não cobro correio Pra mandar a minha esmera Aí você fala assim Pô Fabi Mas comparado exatamente O valor A pessoa comprou Um negócio de cinco mil reais Lá Eu vou cobrar Quarenta reais Cinquenta reais de frete Não vou de forma alguma Isso não vai Se a pessoa pagasse Não ia fazer a menor diferença Pra ela Ou pra mim Mas imagina que delícia Toda vez você faz Um check outzinho ali Frete grátis O que você tá falando Tem muito a ver Com esforço Compra lá A gente esmera Frete grátis Não E é interessante isso Essa tá demais Você aumenta O valor do produto Inclui o valor do frete Mas entrega o frete grátis E aí o cliente Fica feliz Né Assim É uma estratégia Incrível Mas o que a gente Tá querendo dizer Com isso Esforço baixo Uma pesquisa Que foi feita Em 2012 Com vários consumidores Do mundo inteiro Identificou o que? Quanto maior O esforço do cliente Menor a chance De ele voltar A comprar Dessa empresa Então tudo que me dá Trabalho Que me gera esforço A fila que a gente falou Aí eu tenho que Entrar no site Pra pegar a segunda via Aí eu tenho que mandar Eu tenho que ir lá Assinar os documentos Então Dica Número dois Pra quem tá nos assistindo E quer melhorar a experiência Diminuir esforço Boa Reduz burocracia Adoro 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 Diminui tempo do cliente Tem gente que desconfia Do cliente Aumenta a burocracia 98% dos consumidores Eles são de boa fé E a gente faz processos E procedimentos Dentro das empresas Pra os 2% de má fé Quem paga a conta Os 98% Tudo é difícil E o processo Porque Porque tem um Cara lá Aí os outros 99% Paga a burocracia E tempo E desafio Gostei muito dessa percepção E por que Que os bancos digitais Por exemplo Eu vou mandar esse corte Dessa sua fala Pra alguns lugares Manda Só um ficadinho direto Assim Por que Que os bancos digitais Eles cresceram Tão rapidamente Porque eles Reduziram a burocracia Confiaram mais no cliente Reduziu o esforço Imagina Você fazer tudo Por um aplicativo Não se pensava Nisso antes Então Quando a gente Reduz o esforço Do cliente A gente tem o cliente Por mais tempo Eu costumo falar assim Por que Que a gente Ama a Netflix Porque Você já imaginou Se todo mês Você tivesse que ligar Na Netflix Pra pedir Segunda via Do boleto É verdade Você ia amaldiçoar A Netflix E ela provavelmente Ia quebrar Ela ia quebrar Possivelmente Ia ficar mais ainda Ia ficar mais difícil ainda Né Ou então Você tem que ligar Assim O Netflix Eu não tô achando Aqui a série Que eu tava assistindo Sumiu Esforço alto Então toda empresa Que reduz esforço Tem o cliente mais feliz Experiência mais gostosa Experiência mais leve Mais fluida Tem mais alguma Que vem na sua cabeça Muito boa Essas duas Essas duas muito boas Vamos falar de mais duas Bora Vamos falar de mais duas Que isso Tá carregada aí Manda Manda Fazer serviço completo aqui Boa Entrega mais A gente A gente A gente A gente A gente A venderem mais É isso A Luísa Helena Falou uma coisa Que eu acho fantástica Ela falou assim Quando a gente Atende bem o cliente A gente gera mais emprego Porque a gente Vende mais A gente aumenta o PIB Do país Quando a gente Atende bem Então Terceira dica Que a gente pode dar aí Pra quem tá nos acompanhando É ter um atendimento Rápido E resolutivo Então Você vende alguma coisa Você tem que ter um telefone Ou um WhatsApp Ou um e-mail Ou qualquer coisa Um sinal de fumaça Mas você tem que ter um canal Pro cliente falar com você E geralmente Quem tem um problema Tá precisando falar Tá precisando falar Não bota robô Pra falar com quem tá com problema Porque daí você vai ter Um segundo problema Só parênteses Eu não esqueci isso Mas eu não quero Terromper a sua lei Se o assassino É Não, termina Senão eu vou levar você Pra um mundo de Nármio Aí Vai lá Termina Então assim Vamos ter um atendimento Rápido Fácil Que eu consiga falar rapidamente Cara Melhor referência Que a gente tem hoje De atendimento rápido e fácil É da Amazon Você não liga na Amazon Você coloca o seu número Amazon faz um callback Pro seu telefone Quando toca o teu telefone E tem uma atendente Esperando você Pra falar com você Você não passa por URA Você não digita seu CPF Você não fica rodando ali Até achar a opção 9 Cara Tá comigo percebendo Que as companhias aéreas Cada vez mais Vêm dificultando o acesso Ao atendimento deles Não só elas, né Primeiro você não acha Você não acha o telefone no site Aí quando você acha Você liga Você tem que Aí você erra o botão Aí você erra o botão Não dá mais Você tem que voltar Você tem que ligar de novo A gente quis antecipar E eu vou falar Gol Foi terrível o que vocês fizeram com a gente 4 horas Pra conseguir fazer Eu tenho que fazer esse reclame aqui 4 horas De atendimento no telefone Pra resolver antecipar uma passagem Bizarro Bizarro Então agora você imagina Teu esforço Altíssimo Pra resolver esse problema Quando falar o nome Dessa companhia pra você Arrepio Arrepio Eu gosto É que não é você que liga É verdade Você só senta a bunda na cadeira Como é que você enxerga Que você falou desse robô Como que você enxerga O mundo cada vez mais veloz Tendo palavras de otimização Scala Ganho de eficiência Com essa automatização em massa Assim Por exemplo Você ser atendido por um robô Como que você enxerga isso? Olha Eu entendo assim Que a tecnologia Ela tem que vir Pra nos tornar mais humanos Nos tornar mais próximos das pessoas Ter uma relação melhor com as pessoas Se ela for pra nos distanciar Tem um problema grande Então o que as empresas fazem normalmente? Elas contratam a tecnologia do robô Do bot Pra reduzir custo E não com foco em melhorar a relação com o cliente Já começou errado Porque daí eu não vou investir nesse bot Eu não vou retroalimentar esse bot Ele vai dar a resposta errada pro cliente O cliente vai escrever Quero fazer uma reclamação Ele vai falar Não entendi Então Quero fazer uma reclamação É a segunda via do boleto? Aqui Não entendi o que você tá falando Porque ele não só afasta o cliente Como ele não tem esse retorno financeiro De um cliente feliz Exato E aí O maior problema Está no retrabalho Porque esse cliente Que passou pelo bot E não conseguiu resolver o problema dele Ele tá pé da vida Ele vai entrar em contato Porque ele ficar sem resolver o problema dele Ele não vai Então ele sai do bot E vai procurar outro canal Ou seja A empresa teve custo dobrado Do bot E de um ser humano Então não faz sentido Então O que é o ideal? Nós trabalharmos Pra que o bot Traga pro cliente Aquilo que ele precisa falar com o bot Então exemplo O boleto que nós falamos Cara, eu não quero falar com ninguém Me entrega o boleto Me entrega o boleto E tá ótimo Eu gosto muito do iFood O Arnaldo Que é o head de experiência do cliente lá Ele fala o seguinte Ele fala Aqui a gente entendeu do cliente Os momentos que ele quer Falar com a gente E aí tem um ser humano Falando com ele E nos momentos que ele não quer falar com ninguém Ele só quer resolver o problema dele Tem o robô fazendo Ele quer rapidez Nada é mais rápido que uma máquina Isso eu vou falar É isso Happy iFood Eu compro muito O dia inteiro Tudo eu faço lá Tudo Várias vezes me dá confusão Várias vezes me roubam os lanchos das crianças Várias vezes Mas em dois minutos tá resolvido É isso É impressionante Eficiência E aí entra aquela terceira dica Que a gente falou, né Atendimento rápido Resolutivo Não importa como você faz isso Mas se você resolver rápido Deixa o teu cliente mais feliz E se depois que você fizer isso Você puder colocar uma cerejinha no bolo Fazer algo que o cliente não tá esperando Né Que é o encantamento Aquela coisa Você fala Cara, isso aqui eu não tava esperando Você se sente abraçado Se sente acolhido, né O primeiro capítulo do meu livro Eu falo de empresas que abraçam Empresas que abraçam É aquela que Faz uma coisinha assim Tô pequenininha Mas você fala assim Nossa, me senti Acolhida Acolhido Né Às vezes é simplesmente Chamar o cliente pelo nome Às vezes é Só pedir Um Agradecer na verdade O cliente por ele ser cliente Agradecer a confiança Eu falo pros vendedores, né Eu falo assim Gente Se você quer ter cliente Você só Não tem que falar com o cliente Só quando vai vender Fala com o cliente Depois que você vendeu Ele vai trazer A sua próxima indicação Vai trazer a sua próxima venda Eu acho que a primeira coisa Que uma empresa pode fazer Por uma pessoa É tratá-la como um número Eu falei pro Caio Agora a gente decidiu Fazer uma mudança lá Em algumas coisas Dentro de casa E eu sinalizei Que eu não ficaria mais Com um determinado Fornecedor que eu tenho Mas assim Eu estava com esse fornecedor Há quanto tempo? Sei lá Quatro anos seguidos E uma fortuna Porque era mensal Por alguns motivos A gente acha Que não fazia mais sentido A gente sinalizou Mas não veio Uma pergunta Assim Aconteceu alguma coisa Aquela do Indiferença Não sei o que Podemos conversar Tem alguma coisa Que eu posso reverter Zero Ou seja Perdeu você Não E trata como um número Tudo bem Só mais um número Sai o número E eu falei Agora que eu não volto mais mesmo E ainda falo A gente fala isso muito no Ventes Por exemplo Que primeiro O maior erro da galera Em pós-venda É É que 90% da galera Que é Em pós-venda É porque não tem Um pós-venda Estruturado E tem estrutura Até vender Depois que vendeu Por isso que Às vezes Qual que é o efeito colateral No mundo real Isso pra gente É aquela empresa Que trata super bem Naquele processo de namoro Tá negociando E tal E depois que compra Aham Muda Sumiu Parece que é outra empresa Mas não fala mais com você A atenção não é mais a mesma Nossa era legal Agora não é Mas o que aconteceu Que não tem essa estruturação Depois que você passa o cartão Manda o pix Deposita o dinheiro Compra Dá ok no pedido Parece que acabou ali né Você tá começando E pra ela acabou Por isso É só um número Exato Ela só quer o número da venda Faltou a etapa da entrega Que pra você vai começar A sua experiência de entrega A partir dali Pra pessoa acabou A experiência de compra Acabou na compra Pra você ainda tem A etapa da entrega Então fica essa disfunção Mas falou uma coisa Muito legal agora Que muita gente acha Perda de tempo Falar com o cliente E não oferecer nada Não fazer nenhum Call to action Não vender nada É se relacionar Cara Vender vínculo Vai se relacionar Eu acho Fundamental Fundamental Quando você Eu falo muito pro time aqui É importante a gente aprender Sempre a escalar As coisas que são menos escaláveis O que que são menos escaláveis Dá um bom dia É o detalhe É o detalhinho É o detalhe O arroz com feijão Bem feito Bem feito Então isso resolve muita coisa E se você escalar isso É o que ninguém tá fazendo Porque não é escalável É verdade Então quando você faz Já se diferencia No mercado Eu vi tantas empresas Perdendo clientes Aumentando churn Aumentando cancelamento Simplesmente porque Não tinha esse detalhe Não olhava pra Essas coisas tão simples Você pega por exemplo A gente não tá falando De pequena empresa Também não A gente pega grandes empresas Concessionária Montadora de veículos Você vai lá Processo maravilhoso Da venda E a primeira revisão Como é que é Então quando a gente olha A jornada do cliente De fora pra dentro De maneira estruturada Você vê que pro cliente É uma coisa só Então o momento da venda É importante A entrega do carro É importante E a primeira revisão É muito importante Tanto quanto a venda Então a gente tem que Mapear essa primeira revisão Fazer uma experiência incrível Deixar esse cliente encantado Sair de boca aberta Porque é isso que vai fazer Ele comprar de novo Com a gente É como se fosse a primeira vez Que vamos sair juntos Exato E esse lance da venda Que você trouxe É muito verdade Eu no Reclama aqui A gente lidava com Venda B2B Sim Então o time de vendas Respondia pra mim Nós tínhamos uma equipe Interessante lá De algum A gente estruturou Máquina de vendas Então a gente tinha Vendas enterprise Vendas pra pequenas E médias empresas Eu vou falar pra você Uma coisa que eu vi Nesses últimos 10 anos É que a gente não vende Pra uma empresa Você vende pra outra pessoa Exato Então é uma pessoa Comprando de outra pessoa Se a gente não falar De relacionamento aqui Na verdade No final No final é tudo P2P People to people Person to person No final é sempre Uma pessoa vende Pra uma outra pessoa Mas eu acho que É o que mais você fala Que é a questão Do se importar É de fato Você realmente se importar É óbvio Que aquele número é importante É óbvio Que aquela venda É importante É óbvio Que aquele número Pra dentro do seu negócio É importante Mas você de fato Se importar Com quem tá do outro lado Com quem tá sentado Do outro lado da mesa Isso é uma coisa Que a gente bate Porque principalmente A gente De uma Dentro da humanidade Nossa que eu vende Que a gente ensina As pessoas Processo de vendas É uma coisa Que eu deixo Eu sempre faço Esse disclaimer Muito rápido Principalmente Quando são as minhas aulas Eu posso te ensinar Tudo Menos se importar Perfeito Se importar E é É contigo Como que eu vou Uma aula prática De se importa É muito mais Os seus princípios Os seus valores O quanto realmente Você quer fazer a diferença Quando você acredita Se você não acredita Naquilo que você faz Naturalmente Você se importa Um pouco menos Com o que você tá fazendo Se nem você acredita Imagina a sua dedicação Em cima daquilo Não vai Não vai dar certo Não vai dar bom Mas eu tenho uma pergunta Interessante Existe alguma relação Alguma correlação Entre reclamação E insatisfação Do cliente Ou não tem isso direto Insatisfação Ou satisfação Por exemplo Quanto mais reclamação Significa que a empresa É menos Ou não tem Essa ligação direta Não tem Uma relação direta É claro que Empresas Porque tem empresas Com muitas reclamações E uma nota muito boa Sim Eu reclamo aqui Não é Não sei Não A quantidade Não tá relacionada A satisfação Porque Quanto mais você vende Maior a chance Das reclamações Mais dificuldades Você vai ter ali Por exemplo Logo em senha Por exemplo Um curso Quanto mais você vende Mais problemas Você vai ter de login e senha Sim E-mail que foi pra espante E etc Então Isso é normal O mais importante É quando a gente Lida com a situação Bem Por isso que No próprio reclama É que o que conta Não é a quantidade É o quanto você Resolve bem o problema E quando a gente Leva isso pra dentro Da empresa Olhando o perfil Das pessoas Se você tá bem Se você não tá bem Isso influencia muito Eu gosto de falar Eu gosto de acreditar E eu falo disso também Que o colaborador feliz Ele dá lucro Verdade Então Se a gente não tiver Pessoas Que gostam de gente Lidando com gente Já cometemos O primeiro grande erro Da relação Segundo grande erro Se a gente não treinar Essas pessoas Se não tratá-las bem Boa Se eu quero Que o meu cliente Fique feliz Primeiro eu tenho que Deixar o meu colaborador Feliz Seu colaborador Na real Seu primeiro cliente Meu primeiro cliente Se ele não acreditar Na missão No produto Nos valores No caminho Na avenida de crescimento No propósito Até o ambiente Que você proporciona Pra pessoa trabalhar A conta não fecha Não fecha Se você não tratar bem As pessoas Elas não vão Tratar bem Os seus clientes Eu lembro uma vez Eu tava numa empresa Eu fiquei chocada Eu vi essa cena Das pessoas saindo Pra comprar água Porque elas não tinham água Pra tomar dentro da empresa A água tava contaminada Caraca Como é que você fala Pra essa pessoa Encantar o cliente Na linha Não tem como Ela não Ela não dá Aquilo que ela não tem Então se a gente Não tratar bem Desde o bem estar O cuidado Dessas pessoas Tem uma mesa decente Pra trabalhar Uma cadeira decente Se ela senta Numa cadeira Que dá dor Nas costas Nela O dia inteiro Na hora que o cliente Chiar com ela A primeira vez Vai tomar de volta Não vai ter essa paciência Pra falar com o cliente Então a gente tem que Nutrir essas relações A gente tem que Nutrir esses seres humanos O primeiro cliente Da vida É a gente mesmo A gente tem que estar bem E depois Os nossos colaboradores Porque se eles Não estiverem bem A gente não vai conseguir Fazer essa roda Girar dentro de uma empresa O cliente não vai ficar feliz E tudo mais E eu acho que também Uma coisa importante Confiar no colaborador Assim como a gente falou aqui Que a gente tem que confiar No cliente Confiar no colaborador É tão importante Sabe aquela relação De chefe O que você está fazendo Não, já começou Não, o que você está Cara, isso não roda Né Quando eu atendi o canal Falei com o presidente Vou contar uma história Pra vocês Você deve ter ouvido boas Vixe, tenho muitas Quando eu atendi Nesse canal Falei com o presidente Chegou uma reclamação De uma mulher Que ela tinha passado Por todos os canais De atendimento E não deu certo E ela chegou no presidente E só um parêntese Quando que você levava Pro presidente? Ele recebia todas Ah, ele recebia todas? Ele recebia E eu recebia cópia Porque ia pra ele Você não fazia nenhum filtro Não Se você tomava Ele tomava também Os dois juntos Tá bom Gosto É, super transparente E tinha casos Que ele falava assim Não, esse daqui Você pode deixar Que eu respondo Uau, boa Ele falava Presidente raiz Presidente, presidente Raiz E aí, essa mulher Falou que já tinha passado Todos os lugares Já tinha ido na filial Já tinha falado Ah, chegou no presidente Eu liguei pra ela Eu fiquei mais ou menos Uns 45 minutos Com ela no telefone E conversei Conversei No final A mulher tava feliz Dei uma solução Pra ela Falei as tratativas Que a gente ia dar Na sequência E falei Olha, agora Eu vou formalizar Pra você por e-mail Tudo que a gente Tá conversando Beleza? Beleza Muito obrigada Gente, vocês não vão acreditar Enquanto eu tava Escrevendo o e-mail Chegou outro e-mail Dela Me escurraçando Me xingando De todos os nomes Falando que eu tinha sido E ela sabe que você recebeu e-mail? Não sabia 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 Que eu tinha sido Uma escrúpula Que eu tinha sido Não sei o que Que eu tinha maltratado Ela Não sei o que Na hora Meu telefone tocou O presidente Diz ela O que aconteceu Com esse caso? Eu falei Pra te falar a verdade Eu não tô entendendo Essa mulher Por quê? Eu fiz isso Isso, isso, isso Tô escrevendo e-mail Pra ela Ela mandou esse e-mail De verdade Eu acho que ela tem Algum problema De verdade Porque tem Clientes que tem Tem uma distorção Minoria Mas tem Ele falou Então tá bom Então eu vou responder Pra ela agora E aí, né Eu na época Eu era na lista De ouvidoria Morrendo de medo Do que esse meu chefe Ia falar, né E aí ele respondeu Falando assim Olha Resumidamente O que ele disse No e-mail pra ela Foi o seguinte Olha Se você Não confia na equipe Que eu confio Que lida diretamente Com os problemas Que chegam pra mim Que eu acompanho diretamente Eu acho que nós não estamos preparados Pra ter uma relação com você Então a minha recomendação É a gente encerrar Essa relação Nós vamos devolver Nós vamos devolver todos os valores Que você já pagou E aí você vai procurar Uma empresa Onde você confie Nas pessoas Pra se relacionar Muito legal Nunca mais Chegou a lembra De essa mulher Essa mulher voltou Então saber dizer não Também é muito importante Tem hora E isso que é legal Eu acho que tirar Um piano das costas É muita gente Tem cliente Que a gente precisa demitir Tem Exato Que foi essa mulher, né Ele assinou a carta De demissão dela Não tem jeito Tem cliente que cara Tira você do eixo Tira você do sério Que tem que demitir Eu vou falar por experiência Na verdade não é só você Provavelmente porque é o ser humano O jeito que você faz uma coisa O jeito que você faz qualquer outra coisa Por exemplo Você vai querer ser sócio De alguém De um amigo seu Que você sabe que faz umas coisas Por baixo do pano Não Porque você fala Pô se esse cara faz umas coisas erradas ali Ele vai fazer errado comigo também Então muito provavelmente Essa pessoa também trata mal Outros seres humanos Só muda o papel E é impressionante Tudo com essas pessoas dá errado Absolutamente tudo Exatamente Quando a pessoa já começa comprando Reclamando É assim Até o Parece que tudo Vem a energia da pessoa despejada Naquilo que ela tá comprando Eu acredito nisso Vai tendo problema Até o final É impressionante Tudo dá errado Tudo dá errado E às vezes você tem um favor Que você faz pro próprio cliente Você demitir ele É Você sabe que eu tenho um cliente Que eu demiti Essa cliente Por quê? Mas é muito importante falar isso Porque tem gente que tá Cara É E você tá carregando a geladeira Nas costas Não, não faça isso Por alguém que tá te fazendo mal Uma relação comercial É aquela relação comercial que Cara, às vezes Esse lucro que você tá tendo Não paga a tua sanidade Não paga o teu sono Não paga a tua tranquilidade Não paga Sabe? O teu bem estar Físico, emocional Perfeito, pai Eu acho muito importante falar isso Eu acho que é importante A gente tirar esse peso Porque a gente fala de cliente feliz Cliente feliz Mas espera Tem que ser uma coisa saudável Tem que ser feliz pra todo mundo Tem que ser uma relação Ganha, ganha Esse feliz tem que ser bom pra todo mundo Então, em alguns momentos Os clientes precisam Ter um basta Só que O maior diferencial Está em como você faz esse basta Verdade Tem que ser um basta elegante Tem que ser um não Com elegância Com respeito Explicando o porquê Quando eu dou treinamento Pra atendentes Eu falo assim Galera A melhor forma de você falar não Pro cliente É começando explicando É começar explicando o porquê Depois Por último Você vai falar o não Então Explica o processo Por que você não vai conseguir chegar lá E aí no final Você vai falar assim Por conta disso Não conseguimos atender o teu pedido Né? Eu tenho uma cliente Que Ela comprou O software Na época que nós vendíamos Um CRM E ela achou Que esse CRM Ia entregar Um resultado pra ela E a gente tentou De todas as formas mesmo Compor ali Uma funcionalidade E tal Pra entregar aquele resultado Que ela esperava Mas chegou um momento Que estava muito longe Né? Ela estava indo pra esquerda E o software Desenvolvimento do software Estava indo pra direita A gente percebeu Que não ia nunca Deixar essa cliente feliz Então Eu fui muito transparente Com ela Falei Olha Nós falhamos A gente vendeu pra você Uma coisa que Não deveria Né? A gente achou Que poderia te atender Trazendo recursos Funcionalidades Não tá legal Então Vamos ficar bem Você vai encontrar Uma plataforma Que vai te atender Nós vamos seguir Com o Com outro direcionamento Desse CRM Vamos devolver Tudo que você pagou É honesto É honesto Sabe o que aconteceu Com essa cliente Pra todo lugar Que ela ia Ela me indicava O cliente que eu demiti Porque eu fui honesta Eu fui transparente Não adianta Querer carregar um piano Nas costas Sem compartilhar Com o cliente E quando você fala a verdade Às vezes Você não colocando Porque tem muita gente Que demite o cliente Colocando toda a culpa Nele Nele Exato E aí cara Quem gosta de levar Toda a culpa pra casa Ninguém Ninguém gosta de levar Toda a culpa pra casa Exato Eu não vou te atender Porque você é assim Você é assado Você é isso Você é aquilo E nós aqui Não Provavelmente você Você pode arrumar um inimigo A partir dali Também né Mas o Você fala do teu momento Você não tem Às vezes não tem o fit Não tem a química E tá tudo bem Você tem a tua parcela Também nisso E eu acho que Deixa muito Porque no final das contas O teu cliente É a tua relação Você tem uma relação Com ele Comercial É Mas é uma relação É uma relação É igual casamento Casamento Ninguém casa sozinho né Você não precisa Amaldiçoar o outro Pra justificar Que você não quer Mais uma relação Tem gente que é assim né É Por exemplo Vai se divorciar Do marido Da mulher Tem que amaldiçoar O outro lado Ele tem que virar Um problema É Tem que amaldiçoar Porque parece que Tira um pouco Do peso Da sua decisão Não cara Você não precisa Amaldiçoar ninguém Joga no fair play Cara Transparência É transparência Não faz fit Não quero Enfim E pronto Acabou E é impressionante Como a transparência Gera uma relação De credibilidade De confiança Que é nessa hora Que você vê o caráter Também da empresa Que você tá negociando Da pessoa que você tá negociando Exato São momentos mais Mais Sensíveis Sensíveis Que o caráter Que você vê quem é E com quem você está fazendo o negócio Não é no momento da entrega O momento da entrega É muito feliz O momento do problema Por isso que a gente volta de novo Na reclamação O momento do problema É onde você pode demonstrar O teu caráter Quem você é de verdade Como é que você lida Com os problemas Com as coisas Você acha que hoje Acha não É uma coisa Enfim As redes sociais Elas ganharam Como que você vê As redes sociais Versus Lugar de reclamação Porque tem muita gente Que a mídia social Da empresa Virou Reclama aqui Ali É E como que lidar Com isso daí Com Você tem que ensinar O lugar certo Porque sabe Existe lugar Para a gente conversar Sobre algumas coisas Existe lugar Para conversar Sobre outras coisas Como principalmente Para quem tem Negócios Que se posicionam De maneira online Como educar o cliente A falar Estou aqui Mas saber Não é aqui Que você tem que falar Isso aqui É em outro lugar Conseguiu pegar um pouco Da sua matéria Na minha pergunta Primeiro Você tem que estruturar Um processo Para aquilo que você Não consegue controlar Porque embora a gente Possa combinar o jogo Com o cliente Vai ter cliente Que vai furar esse jogo Quando ele furar Você precisa ter um processo Para atender Esse que for direto lá E você pode combinar Um jogo com o cliente Então por exemplo Mídia social Você pega ali O Instagram O Facebook Você pode combinar O jogo O horário que você atende Em que lugar Você atende Se é no direct Se é no comentário Você pode estabelecer Uma política De atendimento E colocar isso exposto Eu recomendo Isso para as marcas É educar o cliente Educação Falou tudo Então o combinado Nunca sai caro Combina o jogo Com o teu cliente Eu atendo aqui Mas funciona assim Vai ter cliente Que vai atender O seu pedido Vai Vai ter cliente Que vai furar O cliente Que vai furar Você estabeleceu Um processo Então tem uma ferramenta De monitoramento Para monitorar O que está acontecendo Classificar isso Hoje tem ferramentas Tão fantásticas Que você consegue Pelas palavras Saber se é um caso De crise Que vai dar problema Protocolo vermelho Que a gente chama Telefone vermelho Tocando E quando é um caso Tranquilo Então você faz Essas triagens E vai direcionar Esse caso Para um atendimento Alguém que vai estar lá Atendendo esses clientes Que forem Que fugirem da curva E O caso Que você Combinar com ele Você sempre Está confirmando Com ele Muito obrigada Agradecendo Obrigado você Por ter procurado Esse canal Reforçar com ele Aquele canal A decisão que ele teve E eu acho Que uma contribuição Que eu posso dar Com a galera Enfim Nossa expertise Também Quanto mais No VEDS Funciona muito isso A gente trabalha Com muito volume Muitos alunos Mas quanto mais fácil E acessível For o canal de comunicação Menos ele vai ficar Gritando socorro Por todos os cantos Exato Então quando você tem Um canal claro De comunicação Você tem um canal fácil Você tem um canal acessível Ele não precisa ficar Gritando em todos os lugares Porque se o teu cliente Ele manda um e-mail Para você Manda nas redes sociais Manda no lugar Manda no lugar É porque você não tem eficiência Ou não é claro Ou então você Ou porque o cliente É doido mesmo Às vezes Sim, mas na grande maioria Dos casos Tem gente que não sabe Onde ir Exato A maioria só quer resolver Um problema O cara não sabe onde ir Todo mundo usa o Instagram Todo mundo tem o Instagram Tá ali Tá fácil Vou lá e uso aqui O canal Então também E quanto mais você demora Para responder Mais ele pula Isso Então se Você conseguir Reduzir A resposta Para o menor tempo Possível Menos Recontato Você vai ter Desse cliente Em outros canais Né Aquela clássica Às vezes Uma reclamação Tá em oito lugares Diferentes Nossa Acontece isso demais É a mesma pessoa Em oito novos lugares Eu tenho uma história De um caso Que viralizou Nas mídias sociais A cliente tinha ido Para o reclame aqui E ela tinha ido Para o Facebook Na época No Facebook Era um shampoo Ela tinha lavado O cabelo dela Com shampoo E aí ela tirou Foto do cabelo dela Todo na mão dela Diz que o shampoo Fez o cabelo dela Todo cair Ela tirou uma foto Do cabelo na mão dela E postou no Facebook Quando ela postou No Facebook Viralizou rapidamente Que absurdo Essa marca Não sei o que Só que ela tinha ido No reclame aqui também Quem estava atendendo O caso no reclame aqui Não sabia Do Facebook Não se conversava Por isso que é importante Ter uma ferramenta única A pessoa do reclame aqui Tentou falar com ela No telefone E não conseguiu Colocou uma resposta padrão Olha Qualquer coisa Tenta em contato conosco E o caso pipocando Lá no Facebook Viralizou mais ainda O problema dela Você entende Então às vezes Dá mais trabalho Você descentralizar Do que você ter Uma informação única Quanto mais claro For pro cliente Melhor Perfeito Clareza nessa hora Clareza Adorei o papo Cara que aula Que aula Uma salva de bota Senhoras e senhores Uma salva de bota Para a gente Já acabou Passa rápido aqui Passa rápido Passa não passa Amor demais Aqui é legal Sensacional E vocês dois São foda mesmo Obrigada por ter vindo Para a galera Estar mais pertinho De você Acompanhar seu trabalho Como que faz Para as pessoas Te acompanham Na rede social Para dar elogio Não para reclamar Pode reclamar também Que eu amo reclamação Como é que faz Para estar mais pertinho De você Meu instagram Arroba gisele paula Respondo Sim Estou ali 100% E o linkedin Também gisele paula E o livro O livro Ele é uma jornada Do que uma empresa Precisa fazer Para deixar o cliente Mais feliz Gente Pela editora bus Cliente feliz Dá lucro Enfim Se é da bus Eu sei que em qualquer Grande livraria Qualquer rede Vai estar lá A distribuição da bus É fera Só quero colocar Cliente feliz Dá lucro Da gisele paula Pela editora bus Nossa grande amiga Parceira Então Obrigado cara Obrigado pelo convite Obrigada Continua ensinando Obrigada pela presença amor Aceitar o nosso convite Falta uma palavra Aceitar o nosso convite Estar aqui no podcast Falando de um tema Tão legal Tão bacana E importante Muito importante Estou continuando Sem brilhando Ajudando esse Brasilzão A ter gente feliz Gente satisfeita Gente contente Obrigada E ajudar as pessoas Do outro lado A fazerem clientes Mais felizes Que dá muito lucro É um dever social Exatamente Gerar mais emprego Mais vendas Mais PIB Para o Brasil Fazer esse país crescer Através do cliente feliz Gente Muito obrigada Adorei estar aqui com vocês Uma honra E que a gente siga aqui Né Com essa missão Vamos embora Lembrando que o podcast Sempre segunda-feira No comecinho da manhã Seis da manhã E no nosso youtube Sempre ao meio dia O episódio Aqui Você consegue ver as imagens Você consegue ver os cortes Você consegue ver a rainha Comendo aqui Que ela não para de comer Você consegue ver Vocês marcam Vocês marcam os podcasts Na hora do meu lanche da tarde Qualquer lugar Qualquer hora você está comendo Porque você é uma mulher Que você precisa de energia Você tem muita energia Você sabe disso Mas muitas calorias Por dia de tempo E compartilha esse podcast No teu grupo De whatsapp De família De trabalho Porque tem conteúdos Valiosíssimos aqui Tá bom? E não esqueça Não esqueça não Lembre de vir avaliar a gente Né gente Vem aqui Cinco estrelinhas A gente fica muito agradecido Dá um feedback Dá um feedback Mas a gente só aceita Cinco estrelas Gente Uma boa semana pra você Fica com Deus E tchau Tchau Valeu